Vamos começar pelo Vale do Itajaí. A Fenarreco em Brusque deu início às festas de outubro na região. A festa do Marreco acontece até o dia 13. E você acabou de acompanhar ontem à noite a alegria que tomou conta de Blumenau com a abertura da 30ª edição da Oktoberfest no Parque Vila Germânica. O evento vai até o dia 13 de outubro. E nesta sexta-feira outras três festas começam a movimentar Santa Catarina. Elas acontecem do dia 4 até o dia 13. Em Trezitilhas tem a Tirolerfest, realizada há 80 anos na cidade. Em Chapecó, a Efap. E em Forquilinha, a 6ª edição da Raymondfest. Amanhã Itapiranga também dá início a Oktoberfest até o dia 20 de outubro. Na próxima quinta-feira, dia 10, começa em Timbó a Festa do Imigrante. E Jaraguá do Sul promete animar os folhões com mais uma edição da Chitzenfest. Na sexta-feira, dia 11, começa a Kegelfest em Rio do Sul até o dia 13. Mesmo período que será realizado o primeiro Festival do Camarão em Porto Belo. E ela está de volta ao calendário das festas de outubro. É a Fê na Ostra em Florianópolis. O evento inicia no dia 16. Serão cinco dias de diversão e de uma vasta gastronomia à base de frutos do mar. Já no norte do estado, o Rio Negrinho se prepara para a Oberlandfest, que vai do dia 18 ao dia 20 de outubro. E para encerrar essa maratona, do dia 25 ao dia 27, acontece em São Martinho a Festa do Produto Colonial. O convite está feito. Basta escolher o lugar da diversão. Boas festas!